Vocês estão acompanhando na programação da Diário TV a nossa visita mostrando o trabalho voluntário da podóloga Fabiana Siqueira na creche comunitária do Caleme. E agora você vai conferir um pouco mais dessa história, como surgiu e como funciona essa creche tão importante para os moradores do bairro do Caleme. Confira a matéria. Apresentar para vocês então a tia Luzia que está aqui, responsável. Olha que responsabilidade. É mesmo, 33 anos que eu estou aqui. 33 anos, como é que começou essa história? Como nasceu? Começou assim, em casa de família, nesse grupo que veio da Suíça. Era os dividendos de imposto de renda, que eles vinham para a cidade para ver o que precisavam mais. Aí começaram no Rio, depois veio para Teresópolis. Aí chegou no bairro do Caleme. Aí foi perguntar o que a comunidade precisava. E a comunidade precisava de uma creche, que não tinha, né? Nunca foi construída uma creche aqui. Aí a gente começou em casa de família com 6 crianças, 12 crianças. E foi aumentando, que era assim, tipo, para as mães trabalhar, para ajudar na renda em casa. Essa era... Aí foi começando, foi começando. Aí a gente foi para uma casa alugada, que já tinha muita criança. Aí a pessoa não queria mais as crianças lá. Aí a gente falou com o nosso diretor, que era a Melissa, hoje em dia ele não está mais aqui no projeto. Aí conseguiu, foi para lá, para a Suíça, para conseguir um fundo para comprar essa casa. Que é... Esse fundo é do diário de Ana Frank, uma moça que morreu no campo de concentração. Então esse diário é vendido para esses fins. Aí na época a gente conseguiu 15 mil reais, que compramos essa casa, que era assim, bem pequenininha, né? E com doações está chegando agora aqui, pedindo, 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 até conseguir fazer isso que está aqui, né? Então nessa proposta vocês ajudam mães, né? Que querem ajudar aí na renda de casa, precisam trabalhar, né? E aí, como não tem a creche aqui, é um bairro um pouco distante do centro, para quem não é de Teresópolis. Então precisa desse apoio de vocês, né? São quantas crianças aqui hoje? Agora temos 68, né? E tem gente esperando, filha de espera ainda. É porque o espaço é pequeno. E se tivesse mais espaço e a gente precisa de professor, precisa de várias coisas e a gente não tem condições de pagar. Entendeu? E precisa de gente formada para poder cuidar de criança, porque criança não é só você botar lá e... Que hoje em dia não é mais assim. Agora é uma creche escola aqui. Antigamente era só cuidados mesmo. Agora virou creche escola, que tem todos os benefícios da escola. E a gente luta como se fosse dia e noite, para poder conseguir, porque... Mas até aqui o senhor nos ajudou, né? Daqui para frente... Me conta assim, para quem está em casa assistindo a gente também, como que as pessoas podem participar ou ajudar? Olha, de várias maneiras. A gente pode fazer uma lista, se você quiser, depois. Pode fazer lista. A gente aqui tem dificuldade mesmo em pagar conta. Porque o dinheiro que os pais colaboram aqui é muito pouco e tem pais que não pode. E, além do mais, a gente ainda dá vaga para a prefeitura. São três ou quinze vagas, não sei direito, que a gente dá para a prefeitura. Então, é muito pouco a renda para poder pagar telefone, pagar água, pagar luz, pagar internet, que é necessário para você se comunicar, para poder você ter o retorno, né? Então, a gente precisa de parceiros que nos ajudem. E várias coisas, né? Brinquedos, pagamento de conta. Tipo, você quer pagar uma conta, eu não posso pagar duas contas, mas vou pagar essa. Já nos ajuda. Entendeu? Porque hoje em dia cresceu demais. E cada dia mais cobrança, mais cobrança. E a gente fica meio doidão, hein? Mas, graças a Deus, até aqui está aparecendo muita gente para ajudar, graças a Deus. Antes da tragédia, tinha muitos doadores. Depois da tragédia, diminuiu muito. As pessoas foram lá para a fazenda, né? Mas agora está retornando novamente. Depois da tragédia foi assim, a gente tinha pouquíssima criança. Agora está aumentando assim o desespero, né? Mas, para a gente atender mais crianças, a gente precisa de mais profissionais. Professor que tem que ter. A gente não tem dinheiro para pagar professor. E aí que vai emperrando, né? Mas a gente está lutando para isso. Quem quiser nos ajudar, já sabe, né? Muito bem, então vou deixar para vocês o contato, para quem quiser ajudar, né? Colaborar como voluntário, né? Com muitos itens. E também a gente deixa aqui o contato para quem quiser falar aqui com você e ver o que está precisando. A creche aqui está aberta, sabe? Não tem assim, marcadinha, nem horas. Ah, vou aí, pode vir, a hora que for. E a gente tem alguns doadores, assim, parceiro como o Sesc, o Vale do Zeucalipto. Mas só isso não chega. Tem que ter muito mais. Tem muita criança, né, para esses anos, né? E agora eu já estou entregando meu bastão para as meninas. Ah, é? É, porque eu já estou muito cansada, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então a Ellen já começou cedo, bem novinha, né? Então ela já sabe todos os procedimentos. A Ellen ficou aqui? Não, era na casa da mãe dela. Ah, começou. Então uma dessas casas lá atrás era na casa da Ellen. Era na casa da mãe dela. E aí Luana, que já está aqui também há 10 anos, então elas vão entrar junto. Entendeu? E meus ombros já estão quase que menos peios. Você está se aposentando. No nome de Deus. Eu já estou aposentada há muito tempo. É, né? Já está indo, mas tudo bem. Está deixando o seu legado. Mas eu estou assim, eu falei, se vocês... Eu posso servir como voluntária. Se vocês precisarem, se eu estiver aqui, eu vou ajudar com o maior prazer. Porque eu amo isso aqui, né? Também é. Mas minha saúde não permite mais. Então tá bom. Olha, muito bom falar com a senhora. Que bom que eu vim enquanto a senhora ainda está aqui, porque eu sei que você fez aí um... Deu um bom passo, né? E aí as meninas agora, eu vou apresentar as meninas agora. Tá bom, obrigada. Bom, então daqui para frente, Luana e Ellen continuam em esse legado, atendendo essas crianças. Luana, você já está aqui há um tempo ajudando. Isso, eu estou aqui há 10 anos. Eu entrei aqui como auxiliar de sala. E aí, conforme com o passar do tempo, a gente viu que os documentos, as exigências para o funcionamento, elas começaram a aumentar. E aí precisou de alguém na parte administrativa. E aí a Tia Luzia me convidou e desde então eu estou aí. A gente faz, o que a gente faz aqui é porque a gente gosta, porque a gente ama mesmo. Muito bem. E Ellen, que com 6 aninhos já ficava aqui na creche e agora você está cuidando. É, na verdade era na casa da minha mãe. E aí eu tinha 6 anos, eu estudava e quando chegava da escola eu ajudava a minha tia. Porque na época eram só duas pessoas para tomar conta de todas as crianças. Minha mãe ficava na parte da cozinha e minha tia tomava conta das crianças. E aí eu ajudava ela nessa situação. Foi aí que eu me tornei professora, né? Eu sou professora, sou neuropsicomotricista também. E eu estou sempre aqui junto com a Tia Luzia e com a Luana, sempre abraçando, trazendo alguma coisa, pedindo. As pessoas me veem tampos olhos porque eu peço mesmo. E aí quando a Tia Luzia foi na minha casa falando que realmente ela queria se encostar porque está cansada, né? Da idade, ela está aqui há 33 anos. Eu falei, não, Tia Luzia, eu aceito. É algo que eu gosto, eu amo. E assim, quero muito agregar, né? O nosso presente hoje em dia, nós estamos com muitas crianças atípicas. Aqui na creche a gente tem muita, muita criança atípica sem laudo fechado. Então, assim, eu já estou correndo atrás de alguns médicos que queiram fazer parceria, né? Porque o SUS está muito defasado hoje em nosso município. E aí quem puder vir conhecer, abraçar a causa, é positivo, né? Com materiais pedagógicos, esses materiais que estão aqui, chegou agora, tem 15 dias, porque estavam sem. Realmente a gente precisa de pessoas que venham conhecer a história e nos abraçar, né? Com doações, apadreando, né? Se tornando padrinhos, porque realmente assim a defasagem é grande. E o nosso intuito, né? Como foi até agora no momento, o nosso intuito é trazer mais informações e agregar mais nessas vidas, nas vidas dessas crianças, né? Principalmente atípicas. Vamos encerrando aqui a nossa visita à creche comunitária do Caleme. Ellen, olha, é um prazer conhecer aqui a creche. Eu nunca tinha vindo, estou surpresa e feliz, né? E é muito bom contar a história de vocês, para que as pessoas conheçam esse trabalho que vocês fazem aqui na nossa cidade, para as nossas crianças, né? Não, eu que agradeço, né? O portão está sempre aberto, né? Para quem quiser vir conhecer e assim, vir abraçar a nossa causa, né? A gente tem o intuito de crescer e trazer mais coisas legais para o bairro do Caleme. Quem sabe no futuro a gente levar para outros bairros, né? A gente está aqui para fazer a diferença na vida do outro. Muito obrigada, sim? Muito obrigada, muito obrigada. Para vocês entrarem em contato com a creche comunitária, tá? Esse telefone que está aparecendo para vocês. E aí, gente, vocês podem ajudar de diversas formas, né? Desde doações, como também o trabalho voluntário, se você é profissional, né? Como elas falaram, tem muitas crianças atípicas também lá, que precisam de trabalhos multidisciplinares. Então, se você é um profissional e quer atuar nessa creche, quer ajudar as crianças lá da creche do Caleme, é só entrar em contato através desse telefone. E também para doações de brinquedos, materiais pedagógicos, né? Materiais para que as crianças possam fazer as suas atividades. Datas festivas também, eles costumam receber, arrecadar bastante doações. Se você quer fazer parte disso, né? É só entrar em contato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho